A companhia de baixo custo EasyJet vai inaugurar uma nova rota entre Lisboa e Manchester para o período de inverno. Esta nova rota irá começar no dia 28 de outubro deste ano com 3 frequências semanais. Terminará a 28 de março de 2019. A companhia de baixo custo EasyJet vai inaugurar uma nova rota entre Lisboa e Manchester para o período de inverno.